Sejam bem-vindos amigos internet espectadores Jogo aqui em Niterói Campeonato Estadual Hoje é Niterói, Dona Casa Contra a Asp Clube Municipal Combinado É Clube 16 Enquadra pelo Municipal Temos Arthur Temos hoje fora do jogo O BB No Municipal Já pelo time do Niterói Começa com Nicolás, camisa 13 Daniel, camisa 7 Camisa 12 8, Vitor João Marcelo Esse é o quinteto inicial do Niterói Já falamos o quinteto inicial O Municipal Vai subir a bola laranja Niterói Niterói O Municipal teve apenas uma vitória até o momento Niterói tentando ter a primeira vitória Ou também teve uma vitória O Artur contra o Vitor Vai Artur e Vitor Subiu, bateu a bola O Artur já pega o Marcelinho Vai tentar Jogou lá pro Caíque Já rouba a bola O jogador Que é o Nicolás Tá bem o Nicolás fazendo a bola Já passou a bola João Marcelo E cai Pela bola do João É 2 a 0 Pro time do Niterói Vai ver Marcelinho Trazendo a bola Vem Marcelo Tem o Nicolás Vai Marcelinho Vai tentar lá dentro Parou Cadê a sua Pusco jogada Tá pedindo jogada Passa pra Caíque Passou pra Duru Passou pra Artur O Artur subiu O Pinguê cai É 2 a 2 É tudo igual Lá vai O time do Niterói Trazendo a bola O Nicolás Já passou pra João Nicolás não Aquele ali Era o 17 Davi Lá vai ele Lá vai o Davi Já rouba a bola O Dudu Lá vai o Dudu Na velocidade Vai subir não Aquele lá não é o Dudu não Aquele era o Zé São dois Ele tem dois Dois Bela Arrofada Da bola De João Tomou Tico Ataduou Lá vai o Lá Tico Massa Lá vai o Vitor Lá vai o Vitor Lá vai o Vitor Lá vai o Vitor Passou pra Caio Lá vai Caio Vai tem Caio lá dentro Jogou O jogador Tico Lá vai o Vitor Vai invadir Passa pra Caio Novamente Lá vai Caio Vai tentar subir Bola é presa Não Rouba a bola Acaba passando pra João Vai chutar Dois Um Gol Tem um forte Sinícron Pela bola Conhece então Já é 5 A3 Pro time Do Niterói Aquele pesou o ponto Ele não conseguiu Briga a bola Fica com Caio do Niterói Jogou Falta Foi Falta Prontinho do Niterói Saiu Passou a bola Pra Davi Já vai Davi fazendo bola Davi já tenta marcar a bola ali Sai com a bola E a bola É a vez Municipal Marcelinho Passa pra Domontea Passa pra Marcelinho Já vai Marcelinho Já vai Marcelinho Já pede jogada Passou Tracaíte Vai subir Atrapalhado Bateu ali Agora volta Pro time O Niterói Consegue A defesa boa Já vem Nicola Trazendo bola Pro Niterói Já vem Nicola Nicola vai passar por um Passar por dois Vai tentar lá dentro Não tem uma andada Ninguém deu Ficou com o Dobuti Já vai Dobuti Vai tentando levar bola Vai levando o Dobuti Continua o Dobuti Vai tentar lá dentro Passou pra Dudu Dudu forçou Vai tentar lá dentro Tensou e Falta Em cima do Dudu Pra Dorão Vai vai me dar um Vai procurando o Dobuti Vai procurar o Dobuti 穴 do Dobuti Não tem um Vai procurar o Dobuti Já entrou o Bernardo no time do Niterói. Já vem Bernardo trazendo a bola. Vai Bernardo. Vem marcado. Passou a bola para o João Jardim, que era o João Marcelo. Passa a bola, volta para o Bernardo. Já vem Bernardo com a bola. Já vai Bernardo. Pensou passar, vai tentar, a gente vai chutar de três, um, dois, três pontos de Bernardo. Pela bola. Por isso já é oito a três para o time do Niterói. Já vai Marcelinho. Com a bola. Vai Marcelo. Está mandando a jogada. Marcelo, está pedindo a falta. Pensou passar para o Domolti, não consegue. Domolti pega a bola. Lá vai Domolti. Um dez de forte. Já pega a bola do Domolti. Fica obrigado, vai para o Sacaio. Lá vai Caio, trazendo a bola. Fica obrigado, fica com o Bernardo. Bernardo. Passou a bola para o Nitor. Nitor, para o Vitor. Vitor, para o João. Lá vai João. Vem marcado, cai com a bola. Instituição no time do Municipal. Sai o Marcelinho para a entrada do Iago. Dudu, passa para Iago. Lá vai Iago. Já passa para Dudu. Lá vai Dudu na velocidade. Passou para Kaique. Kaique, para Iago. Iago para Domolti. Domolti para Arthur. Lá vai Arthur. Rodou, jogou no quadradinho. Fica obrigado com o Vitor. Fica com o Vitor. Já pega a bola. O jogador, que é o Nicolás. Lá vem o Nicolás. Trazendo a bola para o Literói. Lá vem o Nicolás. Parou. Jogou para o Vitor. Lá vai Vitor. Vai tentar infiltrar. Chuteu. Jogou na cabela. Fica com o Domolti. Domolti, passa para Iago. Lá vai Iago, levando a bola. Iago. Já passou a bola para Kaique. Lá vai Kaique. Domolti. Já vai Domolti. Vai tentar ir lá. Gente, é topo do Vitor. Ele disse não vai passar. Não vai passar. Não passou. E vem o Bernardo. Trazendo a bola. Já vem Bernardo. Já cortou o vela dentro do Terrato. Vai subir. É topo do Vitor. Arthur. Ele disse não vai passar. Não vai passar. Não passou. E rouba a bola ali. Bateu no pé. Machucou o braço ali o Iago. Bola volta para o Municipal. É oito a três no time do Literói. Lá vai Iago. Levando bola. Passou a bola para Kaique. PH já entrou no jogo. Passou a bola para Iago. Iago vai chutar de três. Bola no ar. Nem Iago deu. Tentou pegar o Arthur. Arthur tentou de novo. Pegou o Kaique. Kaique vai subir. Jogando coisa de Caio. Isso agora. É oito a cinco. Continuou. Literói. Maravilha. O jogador tem o Nicolas. Nicolas já pede a jogada. Lá vai Nicolas do Literói. Passou para João. João. Dá uma mão para o Bernardo. Lá vai Bernardo. Passou a bola. Para o Nicolas Lava lente. Lá vai Nicolas. Passou para Vitor. Vitor vai tentar infiltrar. Vai subir. Lá vai Vitor. Vai chutar. Chutou. Pingou. Pingou não. Cai. Malvada. Malvadona essa bola. Vai para o segundo lance. Pingou não. Cai fica para o Kaique. Kaique passa para Iago. Iago bem marcado. Parou. Lá vai Iago. Já tentou passar o Kaique. Passou errado. Passou para Caio. Kaique roubou a bola. Lá vai Kaique. Mais de dois. E cai. Isso é 10 a 5. O time do Literói. Iago. Passou para Dudu. Dudu. Jogou em cima do Nipo. Lá está ali. Consegue pegar a bola. Pega para o Municipal. Dudu. Passa para PH. PH. Para Iago. Já vai Iago. Vai tentar ir lá dentro. Vai subir. Subiu. Andeu. Andeu. Andeu Iago. Está aí Iago. Está aí o Marcelinho. A bola é do Niterói. 10 a 5 para o Niterói. O jogo é difícil para o Municipal nesse momento. Vem Bernardo. Já rouba a bola do Marcelinho. Vai o Marcelinho. Vai subir. Subiu. Jogou forte. Pegou o rebote. E cai. Pela rebote do Antônio. Pela rebote do Marcelinho. Por isso. É. 10 a 7 para o time do Niterói. Lá vai o Vitor. Vai tentar ir lá dentro. Parou. Falta então do Vitor. O Vitor malandramente. Parou em ponto. Quando o Caíque subiu. Deu um toque nele. E acaba fazendo a falta para o Adorante Líder. Não é bola se livre não. É fundo bola. Vai cair. Caio com a bola. Passou a bola para a Nicolás. Não mudou a mão para o Bernardo. O Bernardo infiltra. Lá vai o Bernardo. Vai tentar infiltrar. Parou. Bem marcado. Lá vai o Bernardo. Chamou para jogar sempre. Pediu a falta. Jogou para fora. PH tenta pegar a bola. Bateu no pé do Caio. E a bola volta para o time no último momento. Bela defesa. O time no último momento. Vai PH. Passou errado para o Dudu. Mas volta para o PH. Consegue ficar com a bola PH. Bela vai PH. Jogou. Antônio. Fora dentro e caiu. É mais dois pontos, Antônio. Bela bola. Bela vai. Vitor. Vitor vai tentar lá dentro. Vai tentar subir. Pelo Tás Mania. Botou para baixo a bola. Dudu marcando forte. Passa para a Nicolás. Nicolás vai subir sozinho. Dois pontos para o time do Niterói. Vai Marcelinho. Bem marcado pelo Bernardo. Vai Marcelo. Passou por um. Passou por dois. Dois. Vai tentar lá dentro. Pelo obrigado. Vai roubar a bola ao Nicolás. Vai. O Bernardo trazendo bola. Vai bem Bernardo. Volta para Caio. Caio para o Nicolás. Vai ficar de três. Pelo não cai. Fica obrigado. Fica com o Dudu. Vai vai o Dudu. Levando bola. Tentou o Dudu. Vai tentar lá dentro. Passou para o Antônio. Mais dois pontos de Antônio. Mas quantas duas salvação do município nesse momento. E lá vem o Nicolás. Na velocidade. Passou para o Vitor. Lá vai o Vitor. Lá vem o Bernardo. Lá vem o Bernardo. Lá vai o Nicolás. Lá vai o Nicolás. Lá vai o Nicolás para Caio. Caio V. Passa para o Nicolás novamente. Ele tem a bola de três. Lá vai o Nicolás. Com a bola. Marcelinho atrapalha. Passei que roubar a bola. Lá vai o PH. Lá vai o PH com a bola. PH. Trazendo bola. Passou a bola para o Antônio. Vai ficar de três. Não cai quem pegou o Vitor. O Lebot. Lá vem o Bernardo pelo Niterói. Lá vem o Bernardo. Consegue passar Marcelinho. Sai com a bola e falta no Marcelinho. Falta no Marcelinho. Em cima do Bernardo. É 12 a 11 para o Niterói. Temos um jogo. Passou a bola ali o Diogo. O Diogo. O Diogo é o nome dele. Lá vai o Bernardo. Está tentando levar a bola. Continua o Bernardo. O Esqueles Amaral entrou. Lá vem Caio. Vai chutar. Jogou. Lindo a bola do Caio. Bora. Para o Tinho do Niterói. Lá vem o Marcelinho. Está indo na bola. Vai Marcelo. Marcelo quase que perde a bola. Boa. Pegado. Passou para o Antônio. O Antônio não consegue pegar a bola. Fica bem marcado também. Lá vai o Strauss com a bola. Fica brigado. Foi falta do time do Municipal. É 14 a 11 para os Niterói. Vai para a dor. Lá vai o Luiz Cláudio. Já passaram o segundo. Vai chutar. Chutou. E cai. Bela bola. Com isso é 15. Para o Municipal. Para o Niterói. Pode ir para o Municipal. Lá vai Luiz Cláudio. Chutou. Pindou. Não cai. Pegou. Foi no rebote. Tentou passar para o Marcelinho. Passou errado. Passou no Jarrote. Tenta roubar a bola. Fica marcado. Passou para o Luc Cláudio. Lá vai Luiz Cláudio. Passou para o Bernardo. Lá vai Bernardo. Pediu o bloco. Bernardo. Lá vai Bernardo. Continua com a bola do Bernardo. Passou para o Vitor. Vitor vai tentar invadir. Parou. Jogou para fora. Roda a bola o Niterói. Lá vem Caio. Vai subir. Falta em cima do Caio. É 15h11. Niterói voltou para o minuto. Saiu o Marcelinho. Para a entrada do Luga. Tinha entrado o Lucas. Saiu o Lucas para a entrada. Não sei. Não acho que não saiu não. Vai chutar. Chutou. Viu ou não. Cai. Fica abrigado. O Luiz Cláudio rouba a bola de novo. A defesa está muito ruim no municipal de São Aneto. Lá vai Caio. Caio com a bola. Tentou roubar. Consegue. Agora sim o Antônio rouba a bola. Antônio. Passa para o Luiz Gustavo. Para a Guga. Para o Antônio. Antônio para o Dudu. Lá vai o Dudu. Lá vai o Dudu com a bola. Tentou lá dentro. Falta em cima do Dudu. Para o Lula se livre. Continua 15h11. Continua o Niterói. Lá vai o Lula. Vai Dudu. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai para o segundo lance do Dudu. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Ficou curta. Chegou Caio rebote. Já passou para o Bernardo. Bernardo vem fazendo a ação ofensiva. Lá vem Bernardo. Passou por um. Parou. Passou para o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio deixa bater no pé. Sai com a bola. O cúbio está faltando. O cúbio vai terminar o jogo. Volta. Bola volta para o time do Municipal. É 15h11. Para o time do Municipal. Lá vai Guga. Com a bola. Guga na velocidade. Lá vai Guga. Levando bola. Lá vai Guga. Pediu o bloco. Guga. Passou para o PH. Lá dentro. PH não consegue alcançar. Passa para o Luiz Cláudio. Lá vai. Bernardo trazendo bola. Bernardo. Guga vai tentar roubar a bola. Já rouba a bola o Guga. Tentou pegar. Jogou. Pegou o Guga. Continua com a bola. Passou a bola. Para o Luga do Antônio. Antônio para o Dudu. E caiu as pontas. Ele é 15h13. Temos um jogo aqui em Niterói. Temos um jogaço. Marca a bola. Já rouba o Dudu. Vai subir lá de dois. Subiu. Pingou não. Caiu. Fica abrigado. Fica com o Niterói. E termina o jogo. Termina o jogo. Desculpa. Termina o primeiro quarto. É 15 para o Niterói. 13 para o Municipal. Vamos montando para o segundo quarto. Gente. É 13. É 15 para o Niterói. 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 Temos um jogo bom aqui em Niterói. Sub-16. Municipal. Niterói para o Niterói para o Niterói. Joga não. Vai Bernardo com a bola. Esse garoto aí é 15. Está jogando sub-16. Ele é muito bom. Já tem que roubar a bola do Dudu. Vai Dudu. Vem Marcado. Passa para o Marcelinho. Já vai Marcelo. Jogou. A bola. Já está pedindo a jogada. Marcelinho. Passou para o PH. Vai PH. Vai PH. Quase que pisou na linha. Vai PH. Vai subir. É perto. João disse para ele. Passou o PH. Pela bola. Vai Dudu. Tentou passar para Caíque. Caíque não consegue pegar a bola. A jogada não saiu certa. Continua. 15 a 13 para o Niterói. E lá vem. O Nicolas com a bola. Está bom o Nicolas. Passou lá dentro para Luiz Claudio. Lá vai Luiz Claudio. Conseguiu passar. Mudou a bola. Lá vai Vitor. Vitor. Vai tentar subir. Ficou. Lá vai Marcelinho. Passou. Para Pinto. Dou o Boutinho na frente. Não consegue. Ficou o rebote. Lá vai o Nicolas. Vai tentar o Nicolas. Ficou. Lá vai Bernardo. Bernardo vai cortar. Passa a bola para Vitor. Vitor vai tentar lá dentro. Passou para o Nicolas. Vitor vai tentar lá dentro. Vai tentar o Nicolas. Vai tentar o Nicolas lá dentro. Tentou passar. Ficou para o Marcelinho. Ficou brigado. Ficou jogando a bola. Passou a bola para Dubuotinho. Lá vai o Dubuotinho. Dubuotinho. Passou para Caíque. Vai subir. Subiu. Não pegou. Não cai. Fica com o time do Vitor do Niterói. Que atrapalha o Marcelinho. Mais uma vez. Pega o PH. PH para o Marcelinho. Não consegue. Jogou para o PH. Linda bola. É atrapalhado. Pega o PH. Vai tentar jogar no pocho. Jogou para cima. Vitor não cai. Fica brigado. Pega o PH. Não já. Fica com o Niterói. Lá vai Nilton. Marcelinho já rouba a bola. Joga para Caíque. Marcelinho está marcando muito bem. Lá vai. O Luiz. Lá vem o Luiz. Cláudio. Não foi. Termina a bola. Pega o Doboti. Doboti para o Marcelinho. Não é o Bernardo. Já rouba a bola. Doboti é uma caixa no Niterói. Lá vai Doboti. Continua tendo. Fica brigado. Se joga no chão. Lá vai Doboti. É bola presa agora. Agora a bola é do municipal. Que jogo. É letrizante. Sai o Bernardo para a entrada. Do Daniel. Sai o Victor. Na entrada ele ficou. Depois eu digo quem foi. Não consegui ver ali o número dele. Vai Dudu. Vai Bater. Vai Dudu. Faz P.H. P.H. Tentou rodar a bola. Consegue o Doboti. Passa para Dudu. Lá vai Dudu. Vai tentar lá dentro. Consegue roubar a bola ali. O Nido. Lá vem. O Daniel. Lindo. A bola rebolou. Rebolou. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vou cair para o Daniel. Lá vai. Lá vai o Daniel. Jogou para o Luiz Cláudio. Lá vai o Luiz Cláudio. Falta o Luiz Cláudio. Lá vai o Luiz Cláudio. Camisa 18 E o Camisa 7 Vai Luiz Cláudio Vai Luiz Cláudio Vai Luiz Cláudio Vai chutar, chuta E cai Pela bola Luiz agora veio pra cá no segundo quarto 16 A 13 Lá vai Luiz Cláudio Vai chutar, chutou Pinguou não, cai que foi brigado Vai tentar roubar o Dudu Já vai Luiz Cláudio Já vai Luiz Cláudio Já vai Luiz Cláudio Parou, tomou de pernas, deu uma andada Deu uma andada Porque na hora que ele deu uma paradinha Deu uma escorregada, escorregou É andada 27, 16, 13 Cadê Niterói? Luiz Cláudio Uma bola Passando uma mão, vai tentar Luiz Cláudio Fica bem marcado Luiz Cláudio Continua com a bola Luiz Cláudio Passou a bola pro Daniel Daniel vai chutar, chutou, pinguou Não tem que até fazer botir Deu um sim, passa pra Marcelinho Já vai Marcelinho Na velocidade Continua Marcelo Sempre lá dentro Parou, cadê o senhor? Custou a jogada Agora sim, parou Cadê o senhor? Vai Marcelinho Passou a bola pra Domonti Domonti pra Dudu Lá vai Dudu Vai tentar subir Jogou pra fora Pra Marcelinho Quem rouba a bola? Daniel Marcelinho já rouba a bola novamente Fica abrigado Fica com o Escláudio Já vem o Escláudio Passou a bola Lá vai subir Daniel É toco no pé Passando o Marcelinho Passou Lá vai Límpio A minha distância Chutou, pinguou Não cai Caiu, pica Agora vai pegar Lá vai Marcelinho Lá vai Marcelo Vai levando bola a Marcelo Vou tentar lá dentro Pediu falta Ninguém deu Vai acabar saindo o Marcelinho Foi o que eu falei Vai sair o Marcelinho Que mais morreu É falta Sai o Marcelinho Pra entrada do Iago Sai o Dubonti Pra entrada do Maka E sai o Kaique Pra entrada do Antônio Já vai Daniel Passou a bola pra Nicolás Lá vai Nicolás Passa a bola Passa a bola pra Vitor Vem Vitor Vitor pra bola Vai chutar a minha distância Chutou, pinguou Não cai Fica com o Iago Iago Já passa a bola Pra Ludu Lá vai Ludu É toco do Vitor Desde que não vai passar Não passará Ele não passou Perguntou na bola Fica brigado Fica pro Nicolás Lá vem o Nicolás Na velocidade Vem trazendo a bola Passou a bola pra João Lá vai João Já atrapalha o Maka Lá vai Maka Marcar o Luiz Cláudio Daniel Lá vai Daniel Pra bola Rodando a bola Daniel Vai tentar adiante o Daniel Vai vadindo Lá vai Bora não cai Quem pega é o Vitor Joga pra cima Mais dois pontos Passa a 18 Pra 13 Vai Iago Levando bola Iago Já passou por um Passou por dois Parou Cadê o senhor Bota pro Antônio Antônio Pra Maka Vai Maka Vai subir Jogou pra fora Sozinho Solteirão Ludu Na de três Bola no ar Ganharam Deus É bom É de 12 Pra 13 Pro time do Niterói Faltando 5 minutos Pra terminar O primeiro tempo Lá vai Caiu Bota no Antônio A bola é do Niterói Para o Municipal Passou a bola Pra o Municipal Iago Passou pra Maka Maka pra Iago Já vai Iago Pra Maka novamente Maka pra Dudu Já vai Dudu Passou pra Iago Iago pra Antônio Antônio pra Maka Que pede a falta Já vai Antônio Já vai Maka Já vai PH Jogou pra cima Pegou não Cai pegou Obrigado Fica novamente Pro time do Niterói O João João já passa a bola Pra Luiz Cláudio Lá vem o Luiz Cláudio Na velocidade Vai passar pra Vitor Linda bola Lá vai Vitor Vai girar Vai jogar a minha distância Não sei do que Linda bola do Vitor Lá vai o Niterói Lá vai o Municipal Maka Agora passa pra PH PH procura O Dudu Lá vai o Dudu Lá dentro Parou Vai beneficiar Passou pra PH PH chistou Não cai Fica obrigado Tocou o Niterói Já vem o Caio Caio vem rápido Ele vem na velocidade Já vai Caio Marca Marca bem Passa pra Luiz Cláudio Lá vai Luiz Cláudio Vai tentar invadir E andou com a bola Andou com a bola O jogador Tocou o Luiz Cláudio Vai voltar o Bernardo No time do time do Niterói No time do Niterói E sai justamente ele Luiz Cláudio Vai sair também O PH No time do Municipal Para entrar Do Arthur Já vai Iago Já vai Iago na velocidade Vai Iago levando bola Vai de perto da bola Fica com o Iago Fica marcado Passa pro Antônio Antônio Passou pra Arthur Não consegue alcançar a bola Quem vai agora é o Pedro Amaral Pedro Amaral Vai entrar no lugar do Antônio Mas vem com a bola do Niterói Bernardo Já passa a bola pra Daniel Já vem Bernardo sozinho Sozinho Solteirão Já vem ele trazendo bola Passou a bola pra Caio Enchiu pra bem Já vai Caio Parou Vai buscar novamente o Bernardo E o Dudão Um pouquinho na bola Já vai Dudu Vai tentar lá dentro Vai subir E vai Caio Agora a gente é 15 A gente passou muito tempo Sem marcar O Bernardo é só forte Agora a Sinhala atrapalha Mas pega o Daniel Daniel Já passou a Zica Já vai Vitor Vai tentar lá dentro Dá uma raquetada Bernardo de 3 1 2 3 pontos de Bernardo Bora Bora Vai 22 Vai Iago Passou pra Iago Passou Passou pra Iago Que deu o setembro errado E lá vem Bernardo Novamente Bernardo trazendo bola É 23 A 15 Bernardo vai passar por um Passar por dois Arthur dá um pouco Diz que não vai passar Não passará E não passa o Bernardo O time do Literói O time do Literói é bola Um do bola Já passou o botão Já passou o botão O time do Literói é um pouco Já busca o caldo Caio Já vai o Caio com a bola Caio Continua com a bola Passando bola Caio Passou a bola Soba a bola O Iago Lá vai Iago Na velocidade Passou pra Pedro Amaral E vai subir Eita Bola Iago Pega o Pedro Amaral Pega o pique Pedro Amaral Para o Iago Já vai voltar Versou a bola Versou a bola Versou o Literói Versou a 23 a 17 A bola volta Pega o Pedro Amaral Mata Passa pra Guga Que entrou Vai Guga Vai invadir Lindo a bola No Guga não cai Arthur não consegue pegar a bola Dá um tapinha ali O Daniel Vem o Victor Trazendo o bolo o Victor Passou Passou do mundo Passou pra Nicolas Nicolas vai tentar invadir Vem marcado Rouba a bola ali O Guga Parou Vem o senhor Fechando a mão do Iago Lá vai Iago Passou pra Pedro Amaral Pedro Amaral Quase que perde a bola Caiu Mata Vai chutar de 3 Socorro ali no ar E não cai Lá vem Lá vai o parou Vem o senhor Lá vem Bernardo Pelo Niterói Jogo de correria Lá vai Bernardo Quase que perde a bola também Bernardo Vem marcado O Guga Rouba a bola do Guga Lá vai o Guga Vai subir o Guga Pelo Niterói Pelo Niterói Vai pro segundo lance Livre Guga Vai chutar Chutou Pingou Não cai Está com o Vitor No rebote Passa pra Nicolas Que já vem na velocidade Que é o Niterói Já vai Nicolas Perdeu a bola do Nicolas Ali volta a bola pro Time do Municipal Faltando praticamente Um minuto e cinquenta Pra terminar o primeiro tempo Vai Mata Vai bater a bola Passou a bola pro Iago Vai Iago Bem marcada Marcação em cima Tentou passar a bola Pra Paz de Amaral Já rouba a bola A bola do João Já pega novamente Pega o Amaral Consegue atrapalhar E pega o Iago Vai Iago na velocidade Vai levando a bola Parou Passou pra Arthur Vai Arthur Entrou lá dentro Pegou Não cara É falta Falta do Arthur Em cima do Ternisa 4 Sai o Arthur Pra entrada do Lucas E a pedido de tempo Faltando um minuto e vinte e cinco Pra terminar Outro segundo quarto É vinte e três Para o time do Niterói É dezessete Para o time do Municipal Um minuto e quarenta e cinco Pra terminar o primeiro tempo Ou seja O segundo quarto A bola é do Municipal Não Agora é do Niterói Lá vai Bernardo Trazendo bola Passou a bola pra Luiz Claudio Já rouba a bola pra Daniel Lá vai Daniel Tentou levar a bola Marcelinho Deu gole Isso é vinte e cinco Passa pra Guga Marcelinho Lá vai Guga Na velocidade Guga Tentou ir lá dentro Guga Lá vai Guga Parou Jogou Passa pra Pedramará Não Aquele ali é o Barbosa Barbosa jogou pra fora Passa pra Lucas Lucas Batata Jogou pra cima Pegou não Cai fica pro Guga Guga Troca de perna Jogou não Cai A bola não tá caindo Lá vai Daniel Na velocidade Parou Passou pra Vitor Vitor passou pra Luiz Claudio Pra Daniel Que perde a bola Vinte e seis Vinte e cinco É dezessete Maca Passa pra Marcelinho Vai Marcelinho Levando bola Vai Marcel Passou pra Pedro Amaral Vai Pedro Amaral Passa pra Guga Lá vai Guga Deve infiltração Vai subindo a de dois Que gol não cai Malvada Malvadona Vem Bernardo Trazendo bola Vem Marcelo Bernardo Passou a bola pra Vitor Lá vai Vitor Parou Passou pra Luiz Claudio Luiz Claudio pra Daniel Daniel vai se estrava fazendo uma coisa Trapalha aí O Lucas Batata Pra dentro Pega Maral Passa pra Daniel Vai chutar de três Chutou Foi lá dentro E caiu Malvada Malvada A bola foi na gente E saiu Lá vai Luiz Claudio Passa pra Vitor Vitor Vai cortar pra Vitor Vai ter falta Em cima do Vitor É vinte e cinco A dezessete Vitor Niterói Lá vai Vitor Baixa o taxe Puxa Achota o Zézinho Aquele ataque Bela bola Com isso é vinte e seis Vinte e seis A dezessete Abre nove pontos de vantagem A maior vantagem Tem agora no jogo Vitor vai chutar Chutou Pingou não Cai chupou com Pedro Amaral Pedro Amaral já passa pra Maca Maca Passa pra Duga Já vai Duga Vai tentar infiltrar Parou Jogou lá dentro pra Lucas Batata É topo do Vitor Ninguém tá conseguindo chegar no bagarrafão Do time do Niterói Já vai o Benial Costurou um Costurou dois Passou a bola Até o Guga Já vai o Guga Vai subir o Guga Jogou muito forte E termina o segundo quarto É vinte e seis Para o time do Niterói Dezessete Para o Municipal Vamos voltando agora Pro terceiro quarto É vinte e seis Para o Niterói É dezessete Para o Municipal A bola é do Niterói Recebe a bola O Nícola Já vai o Nícola O Nícola O Nícola levando a bola Já vai o Nícola Tenta roubar a bola Ali o Marcelinho Parou Já rouba a bola O Dudu Já vai o Dudu Pediu a falta E recebeu Falta Em cima do Dudu Vai para dois Lances livres O Dudu Vai Dudu Vai chutar Chutou Pingou Não cai Vai para o segundo Lance livre Dudu Vai Dudu Vai chutar Chutou Pingou Pingou Não cai novamente Fica com o Caio Caio já passa a bola Para o Nícola Vai o Nícola Marcação forte Fica brigado Fica com o Nícola Passou lá dentro Para o Victor Victor vai tentar subir Jogou para o Caio Caio vai chutar de três Pingou Não cai Briga a bola O Victor ali com o Kaique Jogou a bola Vai chutar Chutou Pingou Não cai Ficou com o Dubolti Dubolti para Marcelinho Marcelinho para Dubolti Vai na velocidade Marcelinho de novo com a bola Aí vem Marcelinho Vai tentar lá dentro Vai subir Subiu Lindo a bola do Marcelinho Velo filtro ação Com isso Agora é 26 a 19 Olha lá Vem o Nícola Nícola Tendo bem marcado Lá vai Nícola Vai terceiro Vai jogou errado Não Pegou a bola lá O jogador Que era O João Andou não Vai tentar Passar para Caio Pega a cara Fica com a bola Caio Vai tentar Lá dentro Caio Jogou Pingou não Cai o Dubolti Dá um tapa na bola Passa para o Kaique Kaique para o Dubu Lá vai o Dubu Já viu lá na frente O PH Não consegue pegar Porque o Nícola Dá um tapa na bola Intercepta E a bola volta para o Niterói Para o Niterói não Para o Municipal É lateral Bola para o Municipal Vai Dubu Dubu Passa para o PH PH Já atrapalha ali O Luiz Cláudio O Luiz Cláudio não Aquele dia É o João Lá vai o Nícola Ligou bola Vai lá Passou a bola O Davi Já rouba a bola O Dubuti Lá vai Dudu Vai subir Corpo do Vitor Ele disse que não vai passar Não passará E se não passou Mas a bola Volta para o time Do Municipal É 26 A 19 Dudu Vai Dudu Passou a bola para a Dubuti Vai subir Dubuti E linda a bola Com isso É 26 A 20 Lá vai Nícola Levando a bola Nícola Vem marcado Morra essa nupla Já passou A Dubuti Lá vai a Dubuti Vai subir Pingou não cai Malvada Malvada Fica abrigado A bola é do Municipal Deu a bola para o Niterói Deu a bola para o Niterói Vai Bernardo Passa para Daniel Daniel para Bernardo Bernardo jogou rápido Passa para Daniel novamente Lá vai Bernardo Já tenta roubar a bola do Dudu Não consegue Fica marcado o Bernardo Marcação tem que estar mais forte agora Do Municipal Lá vai Bernardo O garoto é ensaboado Bernardo com a bola Passou a bola para João João para Daniel Lá vai Daniel Volta a cena Passa para Bernardo Lá vai Bernardo Vai chutar Chuteu não cai Fica com o Kaique Kaique tentou passar para o Marcelinho Lá vai Marcelo Vai tentar ele lá Dentro Subiu Jogou não cai Tenta o Kaique rebote Vai subir o Kaique Cai É 26 a 22 No terceiro quarto É 26 a 23 pro Niterói Temos novamente um jogo aqui no No Niterói No clube Português de Niterói Pedir de tempo Vamos voltando Vamos voltando Pedir de tempo É 26 pra Niterói É 23 Para o Municipal Vai Bernardo Passa para Daniel Daniel para Bernardo Já vai Bernardo Já passou a bola para Vitor Vitor perde a bola O Municipal Deveu uma marcação Fortíssima Em cima do Niterói E o Niterói Está caindo Já vai Marcelinho Vem trazendo o Marcelinho em bola Marcelinho consegue passar pelo Bernardo Parou Passou para Dudu Jogou muito forte a bola Jogou muito forte a bola o Marcelinho para o Dudu Perdeu uma outra oportunidade Mas lá vem E o Bernardo Passa a bola para Daniel Já vai Daniel Já a bola Rouba a bola o Marcelinho Vai Marcelinho Passou para o Dobutico Já foi errado O Municipal está fazendo certinho na defesa Mas no ataque não está conseguindo construir Essa defesa forte Não está conseguindo fazer sextas Mas lá vem Bernardo novamente Passa para Caio Vai Caio Passa para Vitor Vitor passou lá dentro Passa para Vitor novamente Vitor vai infiltrar Deu falta do Dudu E em cima do Vitor É fundo bola Pro Niterói Vitor vai bater Já encontra o Caio livre Já vai Caio Rotacionando Passa para Vitor Vitor não morra Mão para Bernardo Já vai Bernardo Já vai tentar costurar Bernardo O moleque é saboado Ele tenta passar Passa para Caio Que vai chutar de três Pingou não Caio Fica obrigado por estar com o Marcelinho Já vai Marcelinho Na velocidade Tentou passar Passou errado Subiu novamente o Marcelinho Tinha o jogador que estava Do outro lado Sozinho Que era o Caio Vai chutar de três o Bernardo Chutou Pingou não cai Pega o Caio Caio para Marcelinho Já vai Marcelinho Vai Marcelo Levando bola Vai tentar lá dentro Vai tentar lá dentro o Marcelo Subiu Pingou Pediu a falta Não deu Estou com o Caio Vai o Caio Levando bola Passou para Bernardo Bernardo passa a bola O jogador do que é o João Vai Bernardo Passa para Caio Caio Passa para Luiz Cláudio Luiz Cláudio Passa para João Lá vai João Levando bola Para Bernardo Bernardo vai tentar lá dentro Vai costurar Jogou para fora Quem pegou vai chutar de três Bola no ar Nenharo deu Se eu tivesse velho com ele Eu falaria É bola do Luiz Cláudio Guarda do Municipal Marcelinho Dudu Dudu e Marcelinho Vai Marcelinho Trazendo bola Passa para Dudu Vai Dudu Passou para Caio Vai se o Caio perde a bola Virou Vai do Bouti Vai vai do Bouti Vai tentar A meia distante Chutou Pegar Pegar a bola Landa pega a bola É o Caio Bate no Victor E a bola É do Municipal Dudu vai bater fundo bola Olha Dudu Marcelinho Vai cortar Vai tentar lá dentro Parou Cadenceu Passou para Dudu Dudu vai cortar Vai Marcelinho Vai chutar de 3 Pingou Ah malvada Foi lá dentro Dudu tentou pegar ali o rebote Pede a falta O juiz não dá Foi lá dentro A bola e saiu Do Marcelinho vai de 3 Malvada Malvador Olha essa bola Continua 26 a 23 Lá vem Bernardo Fazendo bola Passa para Caio Tentou Victor Consegue Passa para Luiz Cláudio Luiz Cláudio para João João para Bernardo Passa que o Bernardo Pede a bola Vai Bernardo Passou Conseguiu para o Caio Vai chutar de 3 É a bola Nem aro deu Tentou jogar a bola Pega ali o PEDAR Fica brigado Vai para Caíque Caíque para Dudu Dudu vai subir Mais dois pontos É 26 a 25 Cabo fixo Dudu para o Caíque Que ele Esse Que ele deu Pega Passa para Marcelinho Toca o Bernardo Na bola E a bola É do time do municipal Temos um jogo Aqui em Niterói Jogão de basquete Pega Para Dudu Dudu vai subir Bela bola Bela bola Bela bola Segura o jogo Municipal É 27 a 26 Lá vem Daniel Já passou Vai Bernardo Lá vai Bernardo Passou a bola Já sentou a bola A bola ali O Guga Fica brigado Agora é presa A bola é presa A bola é do Niterói Não, a bola é do Municipal Não, a bola é do Municipal 27 a 26 Marcelinho pega a bola Passa para Dudu Lá vai Dudu Jogou para fora Para Fuga Lá vai Guga Pega no Reberto E tem Pega a bola No Guga Com isso agora É 29 É 26 Mas lá vai Daniel Carroca Ele está roubando a bola No Guga Fica com o Escláudio Vai tentar lá dentro O Escláudio Fica com a Cacóide Para Daniel Lá vai Daniel Fica fácil A bola para Bernardo Lá vai Bernardo Já tem que costurar Vai lá dentro Bernardo Falta 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 29 a 26 3 minutos e 59 Para terminar O terceiro quarto Bernardo vai lá E faz Chuá, chuá Fez a redinha Com isso então Agora é 29 a 27 O time número de fouls Falta um 3 minutos e 59 Para terminar o terceiro quarto Já vai Bernardo Vai chutar Chutou Rodou e caiu Chorona essa bola Chorou e caiu Olha lá vem Marcelinho Vai cair Vai cair Passa para Marcelinho novamente Marcelinho Já vai Marcelinho Vai tentar ir lá Deve Bonito Marcelinho Bela Bela Por isso agora É 31 a 27 Lá vem Daniel Trazendo bola Lá vai Daniel Tentou jogar Jogou Jogou Vai lá Luiz Traz Bela Bela Não pode não Aquele ali É o Caleb Marcelinho Passou para Duda Lá vai Duda Passou para Dudu Dudu Vai tentar ir lá dentro Dudu Passou para Caíque Vai subir o Caíque Ah Rebolou Foi lá dentro Malvada Malvada Nessa bola Não caiu Ela rebolou E disse para o Caíque assim Essa eu não caio Caíque 31 a 27 Para o time do Municipal Lá vai Caíque Chutou Cai Pela bola Segura a cabela E cai 32 a 27 Vai para o segundo lance Vai Caíque Vai chutar Chutou Pinguê Sai Vitor Passou para Bernardo Bernardo para Daniel Daniel para Bernardo Lá vem Bernardo Passou para Vitor Já solteirão lá Jogou para fora Para Daniel Daniel Jogou ali para Caleb Já rouba a bola Já tenta roubar a bola Atrapalha Não rouba não Fica com Daniel ainda Que andou ali Não tem nada Fuga marca forte Bernardo Passou para Vitor Está ganhando Opa bola Vitor Volta a bola Para o Municipal Passa para Marcelinho Vai Marcelinho Passa para Dudu Vai Dudu Tentou passar Passa para Guga Guga para Marcelinho Vai Marcelinho Consegui ver aqui Passa para Dudu Vai Dudu Vai tentar lá Dentro Fim Não cai Fica ligado Fica com Daniel Passa para Bernardo O Bernardo errada Vai parou Cadê a senhora jogada Vai tentar cortar Já vai ele Já vai Bernardo Passa para Vitor Já vai Vitor Passou para Daniel Daniel vai estar de trecho Quem pega é o PH PH já passa para Marcelinho Vai tentar na velocidade Já vai Marcelinho Carregou a bola Conduziu a bola Conduziu a bola Ali o Marcelinho Sua fã da velocidade Acabou Conduzindo Entra O Nicolás No lugar do Daniel No time do Niterói Vitor Passa a bola Para Bernardo Já vai Bernardo Levando bola Passou a bola Vai Nicolás Já vai Nicolás Vai chamar para jogar Vai tentar lá dentro Tem que atrapalhar o Marcelinho Eita a bola do Nicolás Tem mais dois pontos Para o tio do Niterói Então o Niterói Vem agora A 20 A 30 pontos Dudu Passou para Kaique Kaique para Guga Guga para Dudu Dudu para Marcelinho Marcelinho Cortou Vai tentar lá dentro Não Passou para Dudu Já vai Dudu Vai infiltrar Vai tentar lá dentro Jogou para Guga Que vai estar de três Bola no ar Ganharam deu Ligou a bola Ficou para o Luiz Cláudio Já vai Luiz Cláudio Levando a bola Luiz Cláudio passou por todo mundo Tentou jogar Vitor 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 vai tentar E pincar Jogou no quadradinho Pincou Não Cai Pegou E cai E cai Que jogão de basquete Já vai Marcelinho Levando a bola Passa para Dudu Dudu Para Guga Guga para Marcelinho Já vai Marcelinho Vai tentar lá dentro Não Pronto É linda A bola Pincou Não cai Ficou a falta Ninguém deu Já vai Saiu o tênis ali Do Marcelinho É 34 a 33 Para o time do municipal Sai Marcelinho Contra a defesa Amaral Lá vai Nicolás Nicolás levando a bola Líterói Já passou Vitor Soteirão Lá deve sozinho Tentou jogar Marcação forte Chegou para Marcelinho E cai E vira o jogo O Caleb É 35 a 34 Para o time do literal Agora Pedro Amaral Para Dudu Dudu Já vai Dudu Batendo bola Já vai Dudu Parou Passou para Pedro Amaral Pedro Amaral vai estar de 3 Pinguam não Cai Fica com o Nicolás O rebote Já vai o Nicolás O PH marcando forte E faz a falta O PH Faltando 52 segundos É 35 para o Terai É 34 para o municipal Tem um jogão aqui Guga pega a bola Vai lá Guga salta em cima do Guga Vai para Dorante Livre Boa bola do Bernardo Ali vai para Dorante Livre Faltando 51 50 segundos Para terminar o terceiro quarto Vai o Guga Vai chutar Chutou Pinguam não Cai Perdemos muito Lance livre Já O municipal perderam Muito lance livre Pode dar diferença No final do jogo Já vai Guga Vai chutar Chutou Pinguam não Cai novamente Fica com o Luiz Cláudio Já vai Luiz Cláudio Levando bola Já vai jogar lá na frente Para a Caleb Caleb vai correr Não consegue pegar a bola O Caleb Mais um ataque Para o time do municipal Vai Guga A bola Vai Guga Guga Parou Cariciou Passou para Pedro Amaral A Caleb rouba a bola Lá vai Caleb Não cai Não cai Pega o peso Amaral Já passou a bola Para o Guga Lá vai Guga E o PH O PH vai subir É atrapalhado Dá topo Pega a bola Ali Falta técnica Falta técnica Do PH É isso? O PH que foi a falta técnica Eu não entendi Eu acho que foi Eu acho que foi Ele mesmo PH Falta técnica Por reclamação 35 a 34 Ele faz a besteira De fazer uma reclamação Para poder ampliar ali O Niterói No finalzinho Vai chutar Chutou Chuar Chuar Pesaredinha Bela bola E a bola volta Para o Niterói 14 de posse Isso é 36 É 34 Nicolas Passa para Bernardo Vai Bernardo Passa para Nicolas Nicolas Vai Nicolas Passa para Bernardo Passa para o Victor Victor vai tentar lá dentro Jogou para fora Atrapalha Pega o Luiz Cláudio Pega para cima Não cai Porque é com o Kaique Vai em Kaique Vai terminar Vai terminar o quarto Vai vai o Guga Vai chutar Chute Pingo não cai Vai Boa bola Com isso É 36 A 34 Para o Niterói Desculpa gente Com isso É 37 A 33 Para o Niterói Vamos voltando Último Quarto E verdadeiro É o quarto Quarto É 37 Para o Niterói É 33 Para o Municipal Peço desculpa Porque eu não consigo ver A tabela daqui Então a gente fica perdido No outro acarco Tá Mas quem está ganhando O Niterói De 37 a 33 Bernardo Passa para o Niterói Vai Niterói Vai Niterói Vai Niterói Vai Niterói Já joga lá dentro Para o Luiz Cláudio Sozinho Marcou e atrapalha Pega a bola Fica com o Kaique Vem marcar no Kaique Passa para o Marcelinho Já vai Marcelinho Passando bola Pediu falta Ninguém deu Vai Marcelo Chamou para jogar Vai tentar ir lá dentro Já vai Marcelo Jogou para fora Para o Kaique A bola volta Para o Niterói Luiz Cláudio Luiz Cláudio com a bola Jogou para a Caleb Vai Caleb Andou Caleb Eu acho que é Caleb Não estou chegando aqui No mundo dele Deixa eu ver se esse é o Caleb mesmo É o Caleb Marcelinho Só Dudu Municipal Dudu com a bola Devolve para Marcelinho Passou para Arthur Arthur para PH Vai PH Vai tentar ir lá em cima Jogou no quadrado Enfim Gou não cai Pega o PH Rebote Vai de novo Na segunda shot E cai É 37 É 35 Bernardo levando bola Vai Bernardo Passa para Nitor Vai Nitor Passou para Luiz Cláudio Mesma jogada Tenta atrapalhar Já rouba o Marcelinho Fica brigado E joga em cima da bola Continua brigado Pegou o Caleb Vai tentar subir Jogou Pegou não cai Pega o Dudu Rebote Vai Dudu Dudu consegue Vaguei Dudu Fazendo bola Já passa para PH PH parou Bateu bola Subiu Vai jogar Pediu a falta Recebe Para Dorante Vida No PH Vai PH Vai chutar Vai chutar Chutou Mãozinha curta Mãozinha tirando o seu rec O principal está perdendo Hoje Pelo número C Lances livres Errados Bateu segundo Lança livre PH Vai chutar Chutou Pingou não Cai pegou a bola Obrigado Fica com o Dudu Lá vai Dudu Passa para PH PH vai subir Jogou o Cai 2 pontos Vira o jogo Eu empata Não dá para eu saber Quanto é que cai nesse momento Lá vai Bernardo Tenta passar a bola É falta Nunca isso É 37 a 37 Vai para cá do jogo Vai caio Passou para Bernardo Vai Bernardo Vai tentar passar Já atrapalha o PH Pediu falta O Bernardo Não foi falta Não tem nada Marcelinho passa para Dudu Vai Marcelo Vai Marcelo Vai tentar Tem três Marcando ele Tentou passar Bando Dudu Pega com o Marcelo Marcelinho Marcado Bem marcado Muita gente Passa para Caíco Passou para PH Sozinho Vai subir Mais dois pontos E viram o jogo É 39 a 37 Um jogando O basquete É um na frente Deca a pouco Tem um tiro De cada frente É o outro E é assim Lá vai o Vitor Vai lá dentro Lutas mania Não cai Vai a bola Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Vitor Caíco Caíco Passa para Dudu Vai vai Dudu Passa para Marcelinho Vai Marcelinho Para Caíco Vai Caíco Passa para PH PH vai ficar de três Simbora não Cai fica com Caio Caio Passa a bola para Bernardo Vai vem Bernardo Trazendo bola Bernardo Literal Para bola Vai Bernardo Passa outra João João Panicula A mesma distância Passa meu amor Empata o jogo É 39 É 39 Que jogão de bachete Tá vendo O municipal O Marcelinho Para Arthur Arthur Para Caíco Não consegue Pegar bola Passa a bola Para o Niterói Caio para Bernardo Niterói Nicola Bernardo Há vai Bernardo Há vai Bernardo Jogou a bola para Caio Caio vai tentar lá diante Parou Há vai Dudu Dudu com a bola Dudu trazendo bola Há vai Dudu Vai tentar subir Passou Passou Arthur no quadradinho Fica aí Fica aí Carmo Carmo Pitcher Há vai assistência Do Dudu Pela bola Lá vem O time do Niterói É 41 Há vai Niterói Para a bola Passa para o Nipro Vai o Nipro Vai tentar invadir Jogou para o Nipro Fica brigado Passa para o Bernardo Bernardo Vai tentar lá dentro Vai chutar de três Falta do Marcelinho Em cima Pô Bernardo E é pedido de tempo Não Não é pedido de tempo não Vai para três Mães É jogão De basquete Mas Cabernardo Chute Chute A chute É Pela bola Chute 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 41 40 Para o time do Municipal Vai para o terceiro lance Vivo Bernardo Vai Bernardo Vai chutar Chute 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 41 41 E lá vem Municipal Uma bola Vem Municipal Passa para a tua A tua passa para a PH Vai para a PH Vai tentar lá dentro Jogando para a gente Não cai Cai que briga pela bola Vitor Pega a bola Fica marcado Vai PH PH marcando o Nipro Lá vem Nipro Trazendo a bola Aí quando for Espaço aberto no meio Nipro Vira o jogo para o Victor Victor para o Bernardo Já vai Bernardo Bernardo com a bola Ele está de bote Já vai Bernardo Vem matado É falta Do Kaique Em cima do Bernardo É do Kaique Realmente é falta Não é para do Arlancio Vivo Vai Caio Caio passa a bola Para João João Já vira a bola para o Victor Vai chutar de 3 Vindo ou não Cai Obrigado Saiu a bola A bola é do Municipal É 41 É 41 Marcelinho com a bola Vem Marcelo A orientação é forte Tem 3 Tem 3 Tem 3 Matando ele Passa para o Dudu Já vai Dudu Consegue pegar a bola Passa para Arthur Arthur vai subir Falta em cima do Arthur Para o Adorantir Faltando 5 minutos e 39 Para terminar o jogo É 41 É 41 Vai Arthur Vai chutar Chuchou Achu A pergadrezinha Diretaço Vai segundo lance livre Arthur Vai chutar Chuchou Pingo Cai Cai E pedrada Fazia pedrada maravilhosa E lá vai O time do Interói Bernardo Cai 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 para o Victor Victor lá para fora Para o Daniel Vai chutar Pingou não Cai Nem pingou Deu aro Deu aro Deu a bola Cai Com a bola Vai Cai 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 Para o Dudu Vai Dudu Vai chamar para jogar Vai vai o Dudu Parou Para Marcelinho Vigiu o bloco Vai vai Marcelinho Vai chutar De três Bola no ar Nem aro deu É bom Se eu estivesse na NBA Vou jogar para o Caio Vai vai e sai Marcelinho atrapalha Faz a falta Dá para dor Lance livre Caio Que jogo é esse Minha gente Que jogaço De basquete 43 a 41 Para o Municipal Vai para dor Vai para dor Lance livre O Caio Podendo empatar o jogo Vai o Caio Vai chutar Chutou Não cai Vai Vai o Caio Vai chutar Chutou Chuá Chutou A pesadinha Diretácio Por isso É 43 A 42 Saiu o Marcelinho Para entrar no Iago Iago Passa para Dudu Quase que perde a bola o Dudu Passa para Iago Novamente E abre para Arthur Lá vai Arthur Para Kaique Kaique para Dudu Lá vai Dudu Vai tentar lá dentro No Potter Vem a conta do Dudu Que golaça Passa em Por isso É 45 A 42 Lá vai o Niterói Lá vai o Cláudio Para Vitor Lá vai Vitor Vem o Tasmania Vai jogar Jogou Passa para Iago Iago parou Cadê o senhor Busca o Dudu Davao e Dudu Dudu com a bola Vai Dudu Vai tentar lá dentro Dudu Passou para Arthur Passou para o Alenco Mais um São dois pontos De mais um Esse livro de modificação Pela conta recebida Em cima do Arthur Se eu estivesse na NBA Eu diria Em gol 47 42 Ah malvada Ah badona Pega o Kaique Pega no Kaique A bola é do Niterói Bola é do Niterói Bola é do Niterói Bernardo Passa para Daniel Vai Daniel Levando bola Bernardo Levando bola Rodou lá para o Caio Lá vai Caio Daniel Bem marcado Lá vai ficar brigado Se joga no chão Fica com Luiz Cláudio Para Bernardo Vai chutar de três Um Dois Três pontos De Bernardo Bela Boa É 47 45 Lá vai Caio Tentou brigar Fica com Caio Fica com o Arthur Passa para O Duque Vai chutar de três Não Pingou Não cai Pegou O Kaique Pede a falta Ninguém deu Vai vai É 47 É 45 Parou porque machucou ali O Kaique O Kaique se machucou Foi para o banco Quem entrou Foi o Guga No lugar dele Está 47 A 45 Público municipal Nesse momento Com ataque Do Niterói Faltam três minutos e trinta Bernardo com a bola Lá vai Bernardo Vai chutar de três Pingou Não cai Obrigado Quem pega o Luiz Cláudio Passa para a Nícolas Vai chutar de três Chutou não Cai Quem pega o Dudu Lá vai o Dudu Fica com o Iago Consegue ficar com o Iago Passa para o Dudu Lá vai Dudu Passa para o Guga Lá vai o Guga Tentou Passou para Arthur Arthur vai subir Deu a andada do Arthur 47 a 45 Tem um jogaço aqui No clube português de Niterói Lá vai Nícolas Levando bola Passou Para Vitor Vitor vai tentar ir lá dentro Jogou para cima Pingou não Cai Bateu no Dudu Mas quem pega a bola É o Luiz Cláudio Luiz Cláudio passa para a Nícolas Lá vai Nícolas Vai tentar Jogou para dentro Vai Iago Já vem Iago na velocidade Vai tentar Iago Vai se ver topo É tocaço O Vitor disse para o Iago Não vai passar Não passarás E não passou Mas a bola É do time do Municipal Com 20 de posse É 47 a 45 E a pedido de tempo Faltando 2 minutos e 46 Para terminar o jogo É 47 para o Municipal A 45 Para o Niterói Não tem nada ganho Não tem nada ganho Passa para o PH PH para Arthur Lá vai Arthur Rodou Jogou no Pasadinho Pimboi Caio A 49 a 45 Já vai Bernardo Já vai Bernardo Com a bola Vai levar na bola O Bernardo Passa para a Nícolas Siga para o Bernardo Perde a bola O Bernardo Agora ele é do Municipal 49 a 45 Lá vai Dudu Fica a bola Passou para o Iago Lá vai Iago Passa para Arthur Lá vai Arthur Busca o jogador Que é o Guga Lá vai o Guga Portou Vai lá dentro Achei que fosse fazer um reverso Não foi PH chutou Pingou não Cai quem pegou Foi o Dudu Dudu Leva para fora Passa para o Iago Para fazer novamente a armação Lá vai Iago Vai chutar de 3 Pingou não Cai quem pega Um rebote Arthur Ficou com o Vitor Lá vai o Vitor Já passou por um Passou por dois Vai fazer o Vitor Lá dentro Vai subir Subir Cai É 49 a 47 Bela arrancada de costa A costa do Vitor Bela bola Luda sua bola Lá vai o Guga Lantei o Guga Vai o Guga Vai o Guga Para a entrada do Marcelinho No time do Municipal A bola é do Niterói Pode ser que empate Nessa jogada Ou até vire Ficou a bola de 3 Desse menino Até o Bernardo Lá vai Bernardo E está boado Jogou Já roubou a bola do Marcelinho Lá vai Marcelo Na velocidade Vai levando o Marcelinho Parou Cadenceou Buscou A jogada Agora sim Parou Buscou a jogada Passou para Iago Lá vai Iago Vai tentar lá dentro Passou para Arthur Vai lá Arthur Mãozinha curta Ficou com o Vitor Na mãozinha curta Diz que é mão do Tirex E lá vai o Bernardo É 49 e 47 Que jogão Lá vai Bernardo Bateu no pé do Bernardo Tenta roubar a bola Fica com A bola é Ah Tocou no Gumbu Tocou no Gumbu A bola é do É pedido de tempo É pedido de tempo Faltando 1 minuto e 23 Vai acabar O jogo 49 Para o Municipal 47 Para o Niterane Faltando 1 minuto e 23 É 47 É 49 É o ataque Do Municipal Do Niterói Voltamos no pedido de tempo Lá vai Nicolás Tem 8 segundos de picote Lá vai Nicolás Já tem o seu roubar Fica com o Vitor Vitor vai subir Jogou para cima Passou para Kalebs Lá vai Kalebs Mas está de 3 Pim Não Cai Obrigado Ficou com Iago Iago parou Cadenceou Lá vai Iago Passa para Dudu Lá vai Dudu Levando a bola Lá vai Dudu Para Marcelinho Para Marcelinho para Dudu Lá vai Dudu Vai tentar cortar Vai no Dudu Vai tentar subir Jogou Falta em cima do Dudu Falta no Dudu Fundo bola Fundo bola Não estourar o número de falta Vem no Niterói Fundo bola Lá vai Dudu Tentou passar Vitor rouba a bola Já vai Vitor Vai para ele passar Já vai Vitor Vai para ele passar Vai para ele passar E passa o jogo É 49 É 49 Já vai Marcelinho Trazendo bola Já vai Marcelinho Faz que conduz de novo a bola Marcelo Na velocidade Passa para Dudu Dudu Cortou Vai tentar dar dentro No flutter E cai Esse 41 49 Agora é o Niterói Eles estão trocando Fecha nesse momento Vai para o Niterói Bernardo Vai Bernardo Passou para Vitor Vitor vai tentar dar dentro Jogou para fora Para o Niterói Já está de 3 Simbora não cai Mas fica com o Niterói Niterói passa para Vitor Vitor para Bernardo Bernardo O ensabuado E sai com a bola A bola Era o time do Niterói O 8 segundos de força É do vídeo de tempo Vamos voltando Do vídeo de tempo É o seguinte 8 segundos O Niterói tem de força Faltam 26 segundos Para acabar o jogo Está 51 A 49 Não tem nada resolvido Depende mais da defesa De um time E o ataque de outro Já vai Bernardo Vai pegar a bola Vai chutar de 3 Chuteu Pingou não cai Pega o Vitor Jogou não cai Cai que pega a bola Já vai Marcelinho Marcelinho vai trazendo bola Já vem Marcelo Vem marcado Pega a falta E recebe a falta Marcelo Marcelo segurando o jogo Ali para poder Passar os 24 segundos Finais E recebe a falta E vai para Dua lanteria E o Marcelinho 51 a 49 Vai Marcelo Vai Marcelinho Vai Marcelo Vai chutar Chuteu Pingou não cai Já vai Marcelinho Vai segundo Marcelo Ele reclama sempre Nutriciado do Niterói Já vai Marcelo Vai tentar Vai chutar Chuteu Pingou não cai Obrigado Obrigado Tentou roubar a bola Fica com o Niterói Já vai o Niterói Já vai o Niterói Vai passar o jogo Não consegue Arco ou trapalha Fica com o Vitor 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 vai ter na bola de 3 Não cai Pega o Marcelinho Segura a bola Agora Marcelo Segura a bola Levou para cima E vai interna O golo Mas ficou um Para o Municipal Fica com o Niterói E jogou De basquete Qualquer um poderia ganhar Qualquer um merecia essa vitória Mas deu para o Municipal E pode ser essa segunda vitória Na competição Fica com o Niterói Que jogaram gente Parabéns para as duas equipes Que fizeram O jogo de basquete bom Aqui no Niterói Fizeram o jogo E isso vai para o canal E vocês vão poder aproveitar Isso no canal Da Simone Aline Vai se compraternizando Mostrando ali A galera se compraternizando O Municipal Teve uma baixa Grande para o PD Ele é uma situação Contra a dor É uma ala pivô Está até passando ali E ele está machucado Ele fica talvez Dois meses de fora E conseguiram sem ele Essa vitória Parabéns para o time Municipal Parabéns para o time Niterói Jogão de bola